Bom pessoal, vou bater um papo agora com o meu amigo Raimundo Carlos de Carvalho, meu amigo Pota. Carvalho, rapaz, tá duro? Antônio... Raimundo Carlos de Andrade. Raimundo Carlos de Andrade, desculpa, Raimundo Carlos de Andrade, Pota do Manecá. Grande Potinha, tá com 55 anos de idade, é rodado, já morou durante muitos anos em São Paulo. Potinha, fala um pouco aí de você, meu irmão. Eu, pra Deus, tô bem aqui no Brasil de São Paulo, que eu já vi em São Paulo, que eu já vi em São Paulo, mas eu já viajei a arrumar emprego e a gente deu até hoje. Com os amigos meus, eles namoram comigo, que fez emprego, porque eu tô com a dividência. E aí que eu tô indo lá. Você trabalha na construção civil? É, cada vez. Pota, você morou quanto tempo em São Paulo? Morei... Trinta e um ano mais. Trinta e um anos. Eu vim em casa e voltei. Você morou, você morava lá onde? Tomaritá. Tomaritá é com o Mauro, tem a dor. Ali tem muita Lerbonense, tem, Pota? É, tem. A capital do que tem, Tomaritá é Firaílice. Fala aí alguns que você vivia lá praticamente todo dia. Um, no lugar do Rio. Mas é Lerbonense lá que você lembra que morou perto? Eu moro no Badupil, meu amigo, ele daqui, de Nova Oriente. Pedro, Pedro aqui da cadeira de rodas? Não, Pedro, Pedro. Mópeda da cadeira de rodas, você viu ele também lá? Meu primo. Seu primo. Pedinho. Pedinho. Mando Morguinho e Donato do Luro. Mexe com o futebol ainda, é ele? É, enfim, depois que saí não sei se mexe mais não, né? Sei. Para nós, ele vai trabalhar em Balinha, lá nos Farol. Sei. E lá, você convivia-se com quem aqui de Lesbão, que você via praticamente todo dia? Ah, eu vi o Cariê, o Cariolanda. Cari é o Raimundo, faz? É o Raimundo, que é o Raimundo da Lama. Fio Marola, Chicão. Tudo por lá. Sim, é, o filho do Bebê, da Menem, que é a melhoria do Cari. O Ney está por lá, hein? Está por lá. É, o Ney veio aqui uma época, acho que ensaiou morar aqui, não deu certo. Não deu certo. Ele voltou para São Paulo, vim para o barraque dele aqui e voltou para São Paulo. Entendi. Ele não foi o que não, ele não esperou, mas eu volto para o barra do meu lugar. Pô, Tinha, você trabalha lá na construção civil, era numa empresa ou era aqui? Não, não, um colega meu. Não, não, um colega meu. Colega? É. Ele é baiano. Sim. A gente é boa, negão. Cegado, meu cheiro. Aí, para sair dele, tem mais um trombinho, filho de Sinadalzira. Sim. É, irmão do Cereza. Sim. O meu irmão é de Olén. Entendi. Você tem que conhecer. Conheço, conheço. Eu vim para a religião de Santos, para sair de Santos, conheço. Aí, depois, lá da Cabe, eu moro. Praticamente, todo dia, você trabalhava? Pronto, eu moro aqui. Eu passava aqui na escola de Santos. Se eu estiver enganado, você saiu aqui de Lesbão, 92 para 93. Não, saiu, primeiro, eu venho em 89. 89. Aí, regressou. Aí, eu trabalhei na Tega, dois anos. Meu colega, a filha de Zara estava lá, me ligou com ela. Aí, vim me casar com ela aqui e voltei de novo. Sim. Só me casei, porque eu não me ligou na primeira filha da minha. A tua esposa era filha da Dona Isauro? Da Dona Isauro, é. Irmã do Jatobá? Da Dona Isauro. Sim. Ela é viva ainda, sua esposa? Minha mulher é viva. Não, o Jatobá faleceu. Sua mulher é viva? Minha mulher é viva, meus filhos. Seus meninos? Vim maracuela. Você já é avô? Eu tenho um neto, um neto. Estão lá em São Paulo, Botinho? Meu neto está aqui, que é filho da Lidia. Sim. Maripo com todos. E a outra neta vim maracuela. Botinho, valeu a pena ter vivido esse tempo todo lá em São Paulo? Qual a experiência que você acha que adquiriu para a vida? Para mim, eu consegui um emprego. Quando eu assisti um emprego para a gente, eu sempre fico aqui. Quando eu falo de um bom, eu não encontro. É, né? Eu não gosto de ver nada, não. Mas eu não gosto de ver os caras de parado, sei que é onde ir. Se eu faço um piquinho, eu quero acabar no chaleiro, eu vou trocar no chaleiro. Entendi. Eu tenho que ir no São Paulo, ganharam 150 na época. Você trabalha como pedreiro, como servente, o que tiver você está no ponto. Está no ponto. Começou o novo ponto? Eu trabalhava muito com a família modelo, digamos, no começo. Começou com eles? É uma régua. Sim. O cara, eu não ganho até hoje. O meu pai, o padre de minha filha, está com mais de mil. São bem, com menino até São 10. Sim. Você é filho do saudoso Manau Capos? Manau Capos, está em Manau Capos. Final do Manau Capos. Faz tempo que você manda a casa e partiu, né? Rapaz, eu não lembro nada não, eu não vim, eu não perguntei, eu não vim. Mas faz tempo, né? Eu acho que faz tempo. Era o marceneiro ele, né? É. Trabalhou com o Pássio, Pássio Galdino. Eu lembro demais. Vocês são quantos filhos, pô, tal todo? Rapaz, nós somos quantos? Não sei. Três mulheres e três homens. Bom, tinha um que estava desaparecido aí no mundo, no Ceará. Agora vira Pernambuco. Está no Pernambuco? Pernambuco. Agora ele está no Pernambuco. Está vindo todos os anos, tá, velho. Ele já vem aqui? Vem todos os anos. Rapaz, pois quando ele vier... Está vindo agora em dezembro. Você me dê um toque, para eu conversar com ele. Ele só que ele sai de casa, ele vem só em casa, fica lá mesmo. Fica em casa? Não sai de casa, não vai lugar nenhum. Só vem o mercado que eu faço com o Rodrigo de Bote. Embarca a vida já abriu, fica lá tomando esse carro. Bom, tinha, e o futebol? Você gostava? Gostava. Jogava? Lá em São Paulo também você chegou a jogar? Lá em São Paulo não jogava, não. Parou. Jogava na época no Paulinho da Pissada. Na Pissada tinha um tibon naquela época. Que era eu, Carinha, José Paulo, Cicão. Tem elétrico. Exatamente. Tem elétrico que precisa, tem elétrico. Exatamente. Eu também, pô. Ah, tu tá doendo elétrico, né? Também o Beto Badeira também fazia parqueiro. Parar ele na infância. É na infância, o Afonso também jogava demais. Você também jogava? Falta. Tem o time de coração, qual é? Tem o time de coração. Tem o time de coração, você morreu de coração. Eu ganhei o Flamengo. Nós pegamos, pois estamos juntos, velho. Estamos pegamos. E aqui, e aqui, Leandro. É aquele irmão? Rapaz, eu vim pra São Paulo, eu cheguei, eu cheguei pra Pissada. Eu moro pra Pissada. Betão ali com a camisa da Pissada. Eu fui ver que você ia mentir. Tosse pra Pissada, cara do Beto? Não, não, não. Eu trouxe uma amizade, né? É, né? Tem pros caras. Aliás, é a tradição, né? É a tradição do cara que tem. E sua mãe, como é o nome dela? Também é Terezinha. Como é que tá a dona Terezinha? Tá bem? Minha mãe tá bem, claro. Tá bem? Mas quando você fala de ir embora, ela chora. Bom, mas você tá com cinquenta e cinquenta anos, você ainda tem disposição pra trabalhar muito? É morrer. Tem? Mas assim, o trabalho, porque quem trabalha na construção civil força um pouco a saúde, a coluna, essas coisas. E você? E o lazer, você gosta? Tomar uma de vez em quando? Você é Manoel Sinodo, você gosta daqui? Meu ponto é daqui. Sim. Daqui. Você ficou quanto tempo sem regressar a Lesbão, sem vir? Você foi a primeira vez em 89? Voltou em 91 pra cavar. Voltou em 91? Aí, quando eu nasci, aí ficou por aqui? Aí ficou mulher, aí ficou aí, aí você voltou em 92 pra 93, né? Aí depois não veio mais não. Não, não. Chegou, já tem três anos que você voltou? Quatro anos? Já fazia três anos e mais de um tempo. Três anos, né? Entendi. Você chegou em 2022? Pô. E tá por aqui. Quando eu pedi voltar em São Paulo, aí eu pedi pra pagar a muda aqui, aí eu vou botar aqui agora. Tudo bem. Valeu, meu amigo. Um abraço, viu? Fica com Deus. Valeu, pô. Valeu, irmão.